Entra agora para o comando BR Gameplay do GTA V no Social Club Fala galera, beleza? Pena parada, como é que vocês estão aqui de volta Jogando GTA É... Estamos entrando aqui numa corrida que o Wendel chamou Eu esqueci de ver o nome dela Já vê já Arrampo Tá porra... Já to começando no bando já, meu deus É... Chama... Sensor... Sei que lá... Espiral E daquele jeito lá, eu sou ruim jogando GTA, então... Não esperem nada muito bom Caralho, tem uma batida ali Eita porra A meta é não chegar em ultimo Tem um cara de... Nossa, que fudeu lá atrás Eita porra, olha o tamanho disso Ah, vou tentar fazer de prima, hein Não vai dar não Meu deus Não vai dar, rapaz Não vai dar essa porra Sai de casa comi pra caralho Porra Boa Enreto o carro Tira a câmera Boa, passamos Passou eu e o Wendel O cara travou lá, parece É duas voltas e 17 checkpoints Já estamos chegando, né O Wendel explodiu O Wendel explodiu Opa, certinho Vai, tamo em primeiro Eita porra Eita porra Ah, esqueci de ligar a rádio Tava tocando a música da rádio Eita porra Eita porra Ah, cadê os caras Passando a rampinha aqui Rampinha troll da porra O cara tá aqui na vai ganhar? Primeira corridinha aqui de lá e ganha Eu acho que não Ah, o carro parou Eita porra Bora Já vamos entrar aqui na segunda vez do looping Yuuu Ataque em primeira pessoa Eita porra Eita porra Me perdi tudo Ai, errei Fodeu Ah E vê o Wendel passar E lá Nossa, olha o cara fudido aqui Ixi Eu travei E o Wendel explodiu Cadê será que ele passou? Passou Eita porra Eita porra Acho que passou Sei lá Opa Boa, bora Aaaa Explodi Ufa Não explodi Sai Wendel Caralho Bora, vamos ganhar essa porra Vai Vai Não pode errar Controla 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 Cai certinho Ae boa Tô com o cu na mão Tô com o cu na mão aqui tentando fazer isso aqui pra não ganhar Que tendência Que tendência cara Ai caralho Desgraça Quem será que ganhou essa corrida? Sai Viado Filho da puta, quem ganhou? Quem ganhou? Car traditionally Caralho 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 Não dá para ver Ah que valeu Você ganhou, o Endor ganhou Ia por... Por 2 segundos O cara passou do nada do meu lado Então galera, vamos finalizar esse vídeo por aqui Vídeozinho rapidão Se você gostou, dá like aí, favorito Manda esse vídeo pros seus amigos Ou compartilha nas suas redes sociais Aqui na descrição tá todos os canais parceiros Também tá o canal do Endor, vai lá Também tá na descrição minhas fanpages Meus links, todas as minhas redes sociais Vai lá, me segue lá Muito obrigado e... Ui! Tchau, tchau!